Olha só gente, sinceramente eu gosto bastante do Orochi, eu acompanho ele faz muito tempo, tipo desde o X-Pose de lá do Japa, sabe? Faz 40 anos. E naturalmente eu sempre pego tudo que ele fala como uma verdade absoluta, sim. Eu falo isso porque diante do que ele já se meteu, a opinião dele geralmente é bem parecida com a minha. E daí ontem eu tava assistindo um vídeo do Faye e ele tava falando sobre a treta que o Orochi teve com a Coisa Nossa. Essa treta aí realmente o cara faz muito tempo e se você não sabe o canal Coisa Nossa é basicamente assim do Guaraná Antártica. Basicamente não mano, literalmente. E acontece que teve um corte lá do Lucas Inutilismo em um podcast falando que o Orochi não tinha sido babaca nessa treta. Que ele tinha agido de forma errada, não sei. E meio que reviveu um pouquinho, tá ligado? Só que daí eu fiquei pensando nisso porque na minha visão, cara, o Orochi eu lembro que ele tinha razão. Só que eu voltei a assistir um monte de vídeo, várias visões e eu constatei assim mano, que na verdade o Orochi ele foi muito bobão, tá ligado? Diante da visão dele realmente ele não era a pessoa mais errada do mundo, só que acontece que a visão dele tava errada. E isso por Coisa Nossa na verdade causou um hate muito grande que a gente vê até hoje em dia. Parece brincadeira mano, mas eu entrei no primeiro vídeo aleatório aqui deles. E eu fui nos comentários recentes e literalmente a primeira coisa que apareceu era sobre o Orochi. Sei lá mano, quase dois anos depois que tudo aconteceu, sabe? Então eu acho que é bem da hora a gente falar sobre isso porque como sempre, né, teve uma perseguição contra o lado que tava contra o Orochi. Só que dessa vez o Orochi não tava tão certo assim. Eu acho que as pessoas nem viram a história completa, sabe? Até eu na verdade não tinha visto. Então, bom, eu acho que o objetivo desse vídeo é fazer isso, então vamos ver. Como sempre, vocês tão ligado que o Orochi tava lá brigando com algum K-pop. Que vocês sabem que os K-popers e fã clubes assim, eu não sei, mano, eu sou muito apegado com seus ídols. E olha só, eu falei a palavra ídols. E toda vez, obviamente, que o Orochi fazia um vídeo mandando alguma coisa relacionada a K-pop. As pessoas que curtem K-pop, eles querem se vingar. E um jeito de fazer vingança é, obviamente, mano, acabar com a imagem do cara ou querer acabar com ele no geral. E um bom jeito de fazer isso é atrás dos patrocinadores da pessoa. Eles ficavam spamando horrores, cara, dizendo que o Orochi é tal coisa e sei lá o que, que não merece ser patrocinado. As redes sociais, o Orochi, tavam caindo, mandando uma guerra meio que sem fim. E também tinha um monte de e-mail sendo enviado lá pro Coisa Nossa. Pra tirar ele do canal e tudo mais, porque assim, o Orochi, ele tinha uma parceria com esse canal, eu não sei muito bem como que funcionava. Mas às vezes ele aparecia e gravava. E daí com esse monte de e-mail, um monte de gente spamando o que que aconteceu. Eu vou falar a primeira visão que eu tinha antigamente do que tinha acontecido. Que é totalmente assim, no lado do Orochi. E depois eu vou falar sobre o outro lado que eu não conhecia e que eu acho que também vocês não conhecem. O lado do Orochi primeiro. Como resposta àquele monte de e-mail que o Coisa Nossa tava recebendo, eles simplesmente decidiram bloquear o nome do Orochi do canal deles. Pra ninguém mais, assim, comentar e vincular o nome do Orochi com o do Guaraná Antarctica. Até porque, supostamente, nessa visão da história, ele tava atacando um grupo ali, né, o pessoal do K-Pop. E eles poderiam ser clientes do Guaraná Antarctica. Então, pô, vamos tirar. E depois de bloquear, supostamente, eles também não falaram nada pro Orochi. Meio que desligaram ele totalmente da empresa, assim, porque simplesmente um monte de K-Pop mandou e-mail. E eles não avisaram o Orochi, então, naturalmente, ele ficou muito brabo com isso. E como eu falei, naturalmente, porque imagina uma empresa tão grande, assim, ter desligar, simplesmente, e não falar nada. Tu vai começar a pensar, caramba, cara, meu nome ficou sujo, alguma coisa, assim, não tão me respeitando. Só porque, simplesmente, um monte de K-Pop começou a mandar e-mail e eles não falaram nada. Por essa visão do Orochi, aí, claramente, é algo bem zoado. Só que, na realidade, não foi, assim, exatamente o que aconteceu. Na real, eu acho que não foi nada, assim, mano. Antigamente, eu acreditava nessa história, assim, e pensava, pô, mano, os caras não têm respeito nenhum, né? Porque, o mínimo mesmo, era entrar em contato com o Orochi. Até porque faz sentido nessa situação, se o Orochi arruma muita treta na internet. Se eles falassem, tipo, realmente, ah, cara, foi mal, não vai rolar essa parceria, já seria tranquilo. Só que, eu acho que o problema sempre foi esse negócio de, tipo, não avisar ele sobre tudo. Mas, como eu falei, não foi isso que aconteceu. Vendo o outro lado, agora, assistiu um vídeo do Diego, que eu acho que ele é diretor do canal, alguma coisa assim. E ele explicou o lado da empresa, que é o seguinte. No começo, o Orochi foi chamado, participou de um monte de vídeo, assim, tudo bem natural. Na verdade, tinha um negócio, assim, por conta do humor dele, que era meio estranho, tá ligado? Mas ele continuou no canal. Só que depois teve o especial de Natal, cara, que teve um negócio que, assim, o Orochi, ele tava bêbado no vídeo, sabe? Eu não sei muito bem qual que é a história, se ele chegou bêbado ou, mano, sei lá o que foi. Mas teve uma hora que o Canela até fez uma piada ali no vídeo, que tava sentindo o cheiro de bebida no Orochi. Você tava na plantação de cana, tava com o cheiro forte. O Diego falou no vídeo ali que ele não via nenhum problema nisso, e eu não sei se eu sou chatão. Mas eu acho isso um desrespeito muito grande, porque o cara tá indo trabalhar ali, gravar vídeo pra uma empresa que vende refrigerante, tá ligado? Não vende canha, mano, sei lá, cara. Não é nem pelo fato que, meu Deus, tem criança assistindo. Mas pelo fato que é uma gravação, ele chega bêbado. Eu acho zoado, mano, é desrespeitoso, não tem como. Assistir aquele vídeo e ver as reações do Orochi, o bêbado, pra mim, mano, é muito difícil. Daí no final, lá, ele come um monte de sal, ele fica normal, tá ligado? Teve um cara que fez até uma piada que ele deveria ter comido sal antes, pra ele ficar normal. Por conta disso, ele não foi chamado por uns dois meses, assim, pra gravar, eu acho. Porque o chefão de tudo lá ficou sabendo, e sinceramente, eu faria o mesmo, mano. Como assim o cara veio gravar bêbado? Depois de um tempo, ele voltou a gravar, só que depois começou o isolamento social. Pra vocês verem como é que essa tretinha é antiga também, né? E nesse momento, o Orochi nem queria mais gravar com o Coisa Nossa. Porque, segundo o Bruno, ele queria esperar que voltasse as gravações no estúdio. E que não fosse, tipo, YAD o negócio, entendeu? Só que bem nessa época, aí, também começou as tretinhas com os K-popers. Só que agora vem a versão diferente da outra história, que o Coisa Nossa, na verdade, não baniu ele por conta disso. Até porque ele já tava afastado do canal, assim, faz um bom tempo, por escolha dele. E ele até comentou que a gente não convidou ele pra participar do leilão lá, que teve ano passado, que a gente convidou todo mundo. Mas não chamamos ele, ele reclamou disso. Só que, tipo, a gente chamou ele. E ele falou, pô, melhor não, porque eu me envolvi com esse negócio das meninas do K-pop aí. Deixa pra próxima e tal. Ou seja, ele que não quis. Depois disso, o Coisa Nossa tava fazendo um monte de live beneficente no canal deles. Só que como era live, né, gente? Vocês sabem que tem um chatzinho ali. E claro, tinha um monte de spam ali de comentário querendo o Orochi participando, ou até mesmo xingando o Orochi. Então, adivinhem, pessoal. Na verdade, o nome dele foi bloqueado por conta disso. Não porque a empresa tava desvinculando ele do canal e, tipo, não queria falar com ele. Mas porque eles estavam fazendo uma live beneficente e tinha um spam enorme do nome do Orochi. E o Orochi, nesse momento, nem queria participar. E aí, o que aconteceu, sempre teve muitos fãs do Orochi enchendo a porra do saco em todos os comentários, todas as estreias do canal. Enchendo chama o Orochi, chama o Orochi, chama o Orochi sem parar. E aí, a gente tava fazendo umas lives beneficentes naquela época, né? E os fãs dele tavam fludando muito o chat das lives beneficentes pra chamar o Orochi de volta. Só que ele não tava vindo porque ele não queria, então não tinha o que a gente fazer. Aí eu pensei, pô, mano, eu vou bloquear o nome do Orochi dos comentários só enquanto a gente tá fazendo essas lives, pros caras não avacalharem tanto as nossas lives, porque o bagulho é beneficente, mano. Tão fazendo um negócio sério aqui pra ajudar as pessoas, vamos... Daí eu fiz um negócio pra não atrapalhar tanto. E eu bloqueei o nome dele por uma semana. E aí, eu acho que perceberam isso, falaram isso pra ele. Aí ele viu que o nome dele tava bloqueado. Aí ele pensou que era a gente querendo apagar a existência dele do canal, não sei, ficou ofendido. É claro, também dá pra entender o lado do Orochi, assim, diante do que ele tava vendo. O nome dele sendo bloqueado, assim, ninguém falando com ele, naturalmente parecia que ele tava desligado do canal. Só que não foi isso que aconteceu, entendeu? Depois todo mundo sabe a desgraça, cara, o Orochi lá tomando Coca-Cola e, meu Deus, que é concorrente, tá ligado? Desrespeitando mais uma vez uma coisa nossa, justamente porque ele tava achando que tava sendo desrespeitado. Basicamente, ele tava sendo babaca com eles porque achava que eles também estavam sendo babaca com ele. Só que, na verdade, foi um grande mesmo mal-entendido. O Diego simplesmente achava que o Orochi não ligava tanto, assim, pra coisa nossa. Porque ele tava há muito tempo sem gravar, ele não era tão parceiro, assim, tipo, o fato dele ficar bebendo outros refrigerantes em live ou em vídeo. Sinceramente mesmo, eu acho que isso aí é bem merda, sabe? Mas fato é, mano, coisa nossa não é vilão nessa história, não. Eles baniram o nome do Orochi por outro motivo. Só que o Orochi interpretou uma coisa errada e meio que eles viraram vilão, sabe? Daí eles perderam um monte de escrito, cara, perderam visualização. Todo mundo sempre acreditou que eles foram errados, que fizeram maldade. Quando, na verdade, não foi bem assim. Essa história, mano, já faz praticamente dois anos. Esse vídeo aqui não é pra mostrar, nossa, como o Orochi é uma pessoa sem caráter, sei lá o que, mano. Claro que não. Foi só um mal-entendido e, tipo, certamente ele se arrepende muito do que ele fez e também já evoluiu muito. Foi só um engano, cara, é isso? Só que é muito provável que a maioria do público não sabe isso, tá ligado? Como eu também não sabia. E agora eu entendi porque o Lucas, ilusionista, mano, falou tudo aquilo. É muito triste ver como que a gente cai nessas histórias, assim, entre aspas, mano, sem ver os dois lados. Eu caí também, cara, por anos, eu acho. Eu não consegui abrir o canal do Coisa Nossa por um rancinho, assim. Isso é muito doideira, cara. Como que a gente é influenciado, tipo, sem ver os dois lados, às vezes. Se vocês não sabem, esse vídeo aqui foi patrocinado por Guaraná Antártica. Utopia agora é coisa... Mentira, pessoal, mas, pô, me manda um Guaraná, hein? Eu quero mesmo saber a opinião de vocês, então, por favor, comenta aí. Se vocês ainda ficam no lado do Orochi, cara, dá tua visão na moral mesmo. Se inscreve no canal, dá like e até a próxima, hein? Tchau.